Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar E ela gosta de carimbar muito, ela gosta de se envolver com o envolvido Ô mulher, tu tá sujeito a tudo, mas na casa cai, tu corre o perigo Ô piranha, tu faz o seguinte, aí ganha essa bunda, forte comigo Carimbando, 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 você tá no pó do bandido Planejei um assalto preto, planejei um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que mata nossa tropa É o seu com 7 de xoxotar nossa tropa É o seu com 7 de xoxotar nossa tropa É o seu com 7 de xoxotar nossa tropa É o seu com 7 de xoxotar nossa tropa É o seu com 7 de xoxotar O Lencão e o Caio Dog te dá um papo sinistro Tu quer condição, porra? Tu quer condição, porra? Senta no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido, vai Quica no, quica no, quica no, vai Quica no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido, vai Quica no, quica no, quica no, vai Quica no pau de bandido Essa batida Entra na nossa mente DJ Caio Dog novamente Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5 e o 7, ela quer o 5 e o 5 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar E ela gosta de carimbar muito, ela gosta de se mover com o envolvido O mulher tu tá sujeito a tudo, mas a casa cai e tu corre o perigo Ô piranha, então faz o segredo, aí ganha essa bunda, forte comigo Vai carimbando, 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 você tá no pau do bandido Planejei um assalto preto, planejei um assalto forte Mais valioso que orou, mais valioso que mata nossa tropa É o seu consete de chata 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 nossa tropa Mas aqui fica a questão se eu vou todo Obrigado.